Hoje dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. Nossa equipe está aqui no Banco de Sangue acompanhando todo esse procedimento e como que você também pode fazer parte. Uma campanha especial voltada, aproveitando também que é o mês do junho vermelho e nessa época a tradição aqui em nosso país das festas juninas. Importante você participar, conversamos com o biomédico Wesley e também com o enfermeiro Almir Rogério, que falou da importância dessa campanha e como você pode contribuir. Ah, é muito bom celebrar o dia mundial do doador de sangue no 14 de junho. Por quê? Porque o sangue, como todos sabem, salva vidas. E hoje a gente está com a programação no Banco de Sangue de Juara, que é o Arraiá do Sangue, aproveitando o mês de junho e aproveitando o dia mundial do doador e fazendo o Arraiá do Sangue. E aqui como que está acontecendo? Já iniciou agora pelo período da manhã, vai se estender na parte da tarde? Qual a programação? Sim, iniciou agora às 7 horas e vai até às 3 da tarde sem parar para o almoço. É só vir doar. Quem já é doador nosso e já está no prazo de doar novamente, venha doar. E quem não é doador e quer ser um doador, vem aqui que a gente faça os testes para você doar o seu sangue. E a maior dificuldade da questão dos RHs, qual que vocês têm enfrentado aqui em Juara? O que reflete, Hebert, é a população nacional. A gente precisa de todos os RHs, todos os fatores, todo o sangue é bem-vindo e você é o tipo de alguém, independente de você ser O, ser A, ser B, ser A, ser B, ser positivo, ser negativo. A gente necessita de todos os sangues. Todos os sangues são especiais e são bons. E lembrando também a questão do prazo de validade, qual é esse prazo e também que, além de Juara, tem de todo o Vale do Arinos? O prazo de validade de uma bolsa de sangue são 35 dias, mas essa bolsa fica disponível para a gente depois de 5 dias. Depois que são feitos todos os testes, que vai para Cuiabá também, que vai para Mato Grosso do Sul, essa bolsa fica disponível por 30 dias. Por isso a importância do doador de sangue ser um doador regular. O homem doar a cada 90 dias e a mulher doar a cada 120 dias, porque a bolsa tem a validade e geralmente quem está precisando de sangue não necessita somente de uma bolsa, necessita mais de uma bolsa. Três, duas, e quem doa o sangue doa uma bolsa de concentrada de emássia. Vamos atentar o pessoal e fazer como você está fazendo hoje. Além de fazer a entrevista, também ser um doador de sangue, entendeu? Além de ser parceiro nosso, estar ajudando a divulgar, tenha consciência de ser um doador de sangue. Você é um doador de sangue, eu também sou doador de sangue e assim, além da gente fazer a propaganda e convocar as pessoas, a gente faz a nossa parte também, dois sangues salve-vidas. Hoje é o dia mundial do doador, 14 de junho, e é um dia que comemora mundialmente o doador de sangue regular e principalmente aquele que compartilha a vida. É muito importante que você, cidadão juarense do Vale do Arinos, venha conhecer a unidade de banco de sangue, venha fazer a sua doação e se tornar um doador regular. E aproveitando hoje até as três horas da tarde, que é o dia mundial do doador. Doando sangue e salvando vidas. Doando sangue e salvando vidas.